Na cidade de Miracatu, interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro entregou títulos de propriedade rural a famílias assentadas na região do Vale do Ribeira. É a maior entrega de documentos em áreas da reforma agrária no estado em duas décadas. A economia de Miracatu, extremo sul de São Paulo, é baseada no cultivo da banana. Os pioneiros que chegaram aqui na década de 60 relembram. Eram tempos difíceis. Não tinha as estradas que poderiam trafegar as bananas, não tinha ônibus mesmo para a gente viajar, entendeu? A gente andava 30, 40 quilômetros a pé. A gente quando queria acessar crédito, muitas vezes faltava documento. Os menores nunca conseguem. Apesar de morarem na terra e de trabalharem nela anos a fio, as famílias não são donas. A propriedade só vem com um documento e ele muda tudo. Com esse documento é possível conseguir financiamento no banco e investir na produção. É possível também ter a certeza de que no futuro os filhos vão herdar tudo o que foi construído. E o título definitivo finalmente foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro a famílias da região e aqueles, ainda em processo de regularização, receberam o contrato de concessão de uso, que permite o acesso a políticas de apoio em áreas de reforma agrária. É uma carta de alforria. É a independência. É a liberdade dessa população. A Eliana, produtora de leite há 10 anos em Arassatuba, no noroeste do estado, enxerga um futuro melhor com a posse definitiva da terra. A intenção minha é continuar trabalhando e produzindo e prosperando na minha terra. Não vender, não arrendar, não alugar. É continuar fazendo o que eu sempre fiz, porque eu sou da terra, gosto da terra e é isso que eu quero fazer. Nós vamos continuar e nós vamos desenvolver o Vale do Ribeira. Quem recebeu o título hoje é o dono da sua terra, do seu nariz. Portanto, vamos investir, crescer e desenvolver. Legenda Adriana Zanotto